Esse negócio faz tempo que eu não faço, pode fazer, pode gastar um goldzinho. O T.C. Manon Mova, mano, a gente conquistou todos os castelos, né? Todos os castelos agora do time do Star, mas ainda tem resistência de bastante gente. O nosso server aqui, ele tá bastante inflado, tem bastante gente aqui. Mas tá divertido. Vamos colocar que tá um PVP sadio. É que eu não aguento ficar em server pacificado, mano. Eu tava lá no 23, lá já tava ficando doido, já. Tava ficando maluco, tá lá. É, eu sabia que ele reclama. De 24x18, porra, velho, bem pra porra, velho. Eu já não tenho o codex dessas pedras pra fazer, velho, velho. Não, é tipo Spectrum Mid. É que falta Spectrum Mid T2. Não, eu peguei pedra. Tá fazendo aquela rotação de pico quanto, meu mano, o Nini se esconde aqui, tá, rapaz? Ele tá do Nini, viado. Vocês também lançaram lanceiro misterioso no rabo da criança lá, pô? Opa, pedrinha T2. Eva crítico, amor, aí você já... Pô, minha própria mulher, mano. HP com Eva crítico. Você vai ver, HP com Eva crítico. De força? De força geralmente é boa, não é ruim. Ah, lá. E ela rachando o bico ainda, mano. Oi. Tá, pode ir, onde é? Manda aí. Manda? Não, mas cadê? Por que você não mandou do clã, pô? Ah, tá. Mandou da MDA. Qual clã você tá? Na brilhante de bebê? Aqui. Cadê eles? Eles querem fazer esse boss aqui? Foda que esse clã é cheio de Drago PH não tá com guerra. Por que que não tá com guerra? Eu ia abrir guerra por causa disso, pô. O RPS já pegou PK já, viado. Pega. Aqui é a área normal, fi. A área comum. Não mandou por quê? Porque não me colocaram de ancião, amor. Não me colocaram de ancião no clã. Queria saber por que que eu não tô, né? Mas tudo bem. Deixa que o boss mata ele. O boss mata ele. Deixa ele atacar. O boss mata. Já saiu correndo, o boss. Quem tá se fudendo são vocês, viado. Mas ele vai completar, né? Ah, eu matei. O boss. Normal. É sério que esse cara tentou me dar um emolar, mim? Ah, é sério? Vou botar ali, calma aí. É que nós já vai ver se aquela pedra aí tá no deck dó de Eva crítico, né? Minha mulher me zicou. Minha mulher me zicou junto, pô. Ziquei não. Não zicou, não. Eva crítico. Vamos ver. Essa aqui... Não. Essa aqui também não. E essa aqui também não. Não. 116, 124. Mano, olha o tanto que eu tenho de Eva crítico nesse deck, viado. Mano, evasão com sucesso e debilitação esse é. Eu nunca vou usar isso na minha vida. Vai pro Combinas. Foda-se. Tão de monstro. Ver, não funciona, né? Tchau. Ah, ataque físico, né? Vou deixar um codex de esmagamento. Olha quantos pão de clã eu tô. Olha lá, tá vendo, mano? Eu não vou conseguir pegar nada do pão de clã, velho. Tô com 300k só. Não, mas eu tô com pouco pão de clã, fio. Eu pego os bilhetes de coisa, velho. Galerinha, trazendo aqui pra vocês. Web Shop do Night Crows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem um link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Calera do pessoal também, calera do víngoiffe do planeta. Calera do chciainho. Calera do dia, Brittain.